Obrigado. Cunha, tô tão preocupada com a Cláudia. Mas como é que ela pôde fazer isso, hein? Eu não sei, ela tá estranha, ela tá completamente descontrolada. Você tá cansada, né? Hoje você trabalhou demais. Trabalhei mesmo. Doutor Willian, sabe que ele saiu, deixou todo o trabalho dele pra mim. Aliás, ele tá muito estranho, viu? Tenso, preocupado. Você sabe de alguma coisa? Eu não, nem desconfio. Você não trabalha ligado a ele, Cunha? Antigamente, né? Antigamente eu trabalhava ligado a ele. Mas agora, depois que o doutor Jorge assumiu, eu fiquei completamente marginalizado. Eu não sei mais de nada. As grandes transas, os grandes negócios, ficam todos na mão do Willian e do Jorge. O que será que esses dois não tramando, hein? Willian, você precisa de se abafar. Isso vai acabar te fazendo mal. Mal? Eu não gosto dessa palavra, Júlia. Ah, não se preocupe com a palavra. Me diz o que que tá te deixando assim? É algum lance com mulher? Jorge. Ele tá querendo tomar medidas muito perigosas. Eu... Eu tô com medo de entrar nessa. Ué, então não entra? Vai pelo teu feeling? O meu feeling tá me mandando pra um outro planeta, Júlia. Willian, faz o que você acha que é certo. O homem na minha posição não faz o que é certo ou errado, Júlia. Faz o que é conveniente. Ai, mas isso não significa que você deva obedecer o Jorge cegamente e sem critério. Obedecer o Jorge cegamente pode me levar pra um caminho sem volta. Querida filhinha. Eu estou bem. Não se preocupe com o meu. Ponto. Obedeça. Obedeça direitinho a dona Paula. Que se você ficar boazinha... Mamãe vai te buscar em breve. Muito breve. Ponto. Beijos. Assina. Eu vou fazer com que essa carta chegue nas mãos da menina como foi da última vez. Você pode me trazer um pouco de vinho? Pra eu dormir bem gostoso. Claro, meu amor. Claro. Obrigada. Obrigada. Eu já vou. Tchau. 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 Querido Lucas. Querido Lucas. Tchau. Tchau. Tchau.